E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo da abertura Rui Lopes, vamos ver mais uma variante que é a da opção das pretas, chamada variante Arcanjo ou Arkangelsk. Esse nome eu acho que é dado em homenagem a uma cidade na Rússia, e como a gente vai ver, essa era uma variante um pouco mais popular na segunda metade da década de 90. No início dos anos 2000, essa variante acabou caindo em popularidade em função da Berlim, que se tornou basicamente a arma principal das pretas contra Rui Lopes depois do match entre o Gary Kasparov e o Vladimir Kramnik. Mesmo assim, essa variante Arkangelsk, que é bem interessante, ela leva umas posições que dão até boas chances para as pretas, e acaba sendo uma posição um pouquinho menos lenta e posicional quanto comparada a algumas outras que a gente já analisou em vídeos passados, como a variante Tigorin ou a variante Breyer. Então vamos lá, vamos para as linhas, vamos ver do que se trata. Então a gente entra no jogo espanhol com E4 e 5, cavalo F3 e cavalo C6, e agora o branco joga bispo para B5, a Rui Lopes. Bom, para entrar na variante Arkangelsk, a gente tem que primeiro entrar na defesa de Morphe com o lance A6 aqui, a outra opção seria jogar o que eu falei mais cedo, que é a berlineza com cavalo para F6. Se você quiser aprender um pouco mais sobre essa linha, eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu já fiz um vídeo ensinando toda a teoria nela. Então depois de A6, a gente entra na defesa de Morphe, o branco agora tem outra decisão a fazer, ele poderia tomar o nosso bispo, que é a variante das trocas, ou ele pode voltar o bispo dele para A4, que é a que segue para as linhas principais, que pode levar a Rui Lopes aberta, a Rui Lopes fechada, a variante Tigorin e Breyer, como eu falei, e inclui Arkangelsk. Então aqui o branco vai voltar o bispo para A5, a gente joga cavalo para F6, o que ataca esse peão aqui, e aí o branco vai fazer o rock. Não é muito comum que ele defenda esse peão, porque a gente poderia até tomar, isso ia levar a variante aberta da Rui Lopes. O outro lance aqui seria bispo para E7, que ia levar a variante fechada da Rui Lopes. E o que a gente vai ver hoje é uma terceira opção nessa posição, que é o lance imediato B5, forçando o bispo do branco a voltar, que é a variante Arcanjo ou Arkangelsk. Então a ideia dessa ordem de movimentos um pouquinho diferente é a seguinte, a gente sabe que lá quando a gente entra na Rui Lopes fechada, a gente também joga o lance B5 para quebrar esse contato entre o bispo claro do branco e o nosso cavalo, só que é um pouco mais fundo na linha. A diferença entre jogar isso imediatamente é que permite a gente escolher algumas opções um pouco mais agressivas de jogar. Então a partir desse ponto existem basicamente duas continuações, que são quase que igualmente populares no alto nível, que incluem em desenvolver um dos bispos, cada uma com um bispo diferente. Essas continuações são que a gente joga aqui ou bispo para C5 ou bispo para B7. Bispo para B7 é só um pouquinho mais popular que bispo para C5, então vamos ver essa menos popular primeiro. Então como eu falei nessa posição, se a gente jogar bispo para C5 aqui, já é alguma configuração de peças um pouquinho mais ambiciosa, né? Na Rui Lopes fechada, esse bispo tende a ficar parado aqui em E7 por um tempo, depois que a gente faz o rock e traz uma torre para E8, às vezes o bispo até volta para F8. Essas são manobras bem comuns que você já deve estar familiarizado se você viu os meus vídeos na Shigori e na Breyer, por exemplo. Nesse setup aqui, a gente vai colocar as peças de um modo um pouco mais ambicioso, como eu falei. Então nessa posição, o branco tem dois lances que são comuns, ele pode jogar C3 ou A4. A gente vai ver os dois na mesma luz, porque eles acabam transpondo na maioria das linhas. As duas ideias são muito comumente jogadas uma junto com a outra. Então digamos, se o branco jogar C3 nessa posição, ele está tentando fazer aquele clássico avanço, aquele plano muito comum que a gente já conhece desse tipo de posição, que é jogando D4. Então a gente também precisa dar atenção para o nosso desenvolvimento. A gente joga o lance D6 aqui, para abrir a diagonal para esse bispo poder ser desenvolvido, para consolidar esse peão no centro e depois fazer o rock. Então o branco segue com o plano dele, ele joga D4 aqui, a gente volta o bispo para B6, não é como em muitas linhas na Rui Lopes, uma boa ideia capturar esse peão imediatamente. Então a gente volta o bispo aqui só porque ele estava atacado em C5 mesmo, e agora o branco vai jogar A4. E como eu falei, essas linhas tendem a transpor por esses motivos. Então nessa posição aqui, a ideia do branco é tentar quebrar essa cadeia de peões que a gente avançou na ala da dama tão cedo quanto possível. Esse avanço que a gente fez de A6 e B5, acaba criando algumas fraquezas, e é isso que o branco está tentando explorar agora. A ideia aqui é que se a gente permitir ele tomar o peão em B5, a gente não vai poder tomar de volta, né? Porque o nosso peão de A vai estar cravado na nossa torre. Então digamos que a gente cometa um erro aqui, fazendo um lance como o Rock, ignorando essa ameaça, ele vai poder tomar, e agora não dá para tomar de volta, porque isso ia pendurar nossa torre em A8. A outra coisa é que depois de A4 aqui, também não é recomendado que a gente vá lá e tome esse peão, porque agora o branco vai poder tomar de volta de bispo, e aí ele já reposiciona a peça dele de volta naquela boa diagonal. A gente vai ficar com esse peão isolado aqui na coluna A, e além disso o branco já tem uma ameaça, porque como o cavalo está cravado, se ele conseguir jogar D5 não vai dar para mover a nossa peça. Então a gente teria que jogar bispo D7 aqui para quebrar a cravada, e depois de D tome 5, cavalo tome 5, um lance como bispo para G5 já prova uma posição bastante confortável para o branco aqui. Então a nossa melhor continuação depois de A4, é nem ignorar isso e nem tomar o peão em A4. O que a gente faz é a gente jogar torre para B8. A ideia desse lance é que agora a gente sai do caminho daquela cravada, e se o branco tomar em B5, agora o nosso peão de A vai estar livre para capturar de volta e a gente manter uma estrutura bem conectada. Então depois de A toma B5 e A toma B5 aqui, agora a gente pôde, né, porque não tem mais uma torre em A8 que estaria cravada. Como eu estava falando, se a gente voltar um pouquinho para essa posição aqui, por exemplo, já vai dar para ver como aquelas linhas que eu citei com C3 e A4 transpõem, porque lá atrás, depois de bispo C5, a gente chegou a essa posição jogando C3 primeiro, mas vamos ver o que acontece se o branco jogar A4 primeiro, só para provar. Aqui a gente segue com a mesma ideia, a gente joga torre B8 para sair do caminho dessa cravada. Agora o branco não tem nada melhor para fazer do que jogar C3, a gente joga D6, e depois de D4 e bispo B6, a gente chega na mesma posição que a gente estava vendo. Então vamos ir um pouco mais fundo na linha. Depois de torre para B8, daquela linha principal que a gente viu, o branco, como eu falei, poderia tomar. E agora seguir com o lance de ataque, que é bastante interessante para a posição dele, cavalo para A3, que ataca o peão em B5, que está muito difícil de defender. É por isso que em muitas posições, essas linhas acabam levando a um sacrifício de peão para as pretas. Mas a gente tem bastante compensação por esse peão, não precisa se preocupar, porque a posição vai ainda estar muito equilibrada. A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui é priorizar o desenvolvimento, fazer o rock e permitir ao branco capturar o peão em B5, porque a nossa vantagem de iniciativa vai compensar por isso. Agora a gente já joga o lance bispo para G4 e crava o cavalo do branco. Bispo C2 é a melhor continuação aqui, porque defende esse peão imediatamente e dá um pouco mais de flexibilidade para a posição do branco em algumas variantes que a gente vai ver a partir de agora. Nessa posição aqui, o lance que a gente vai fazer pode parecer estranho, mas é o caminho mais simples para uma posição equilibrada e igual que a gente tem. Aqui a gente vai jogar bispo toma F3, o que parece ceder o par de bispos e a cravada por nenhum motivo aparente, né? Mas a gente vai ver que as posições que acontecem depois desse lance são muito confortáveis de jogar de pretas, é por isso que a gente está jogando isso. A primeira coisa já a se considerar nesse ponto é que nem é recomendado que o branco tome F3 de volta com a dama. Se ele jogar dama ou toma F3 nessa posição, que é um lance bem natural, a posição já vai estar completamente equilibrada. A gente equaliza aqui depois de E toma D4 e digamos, tem duas opções aqui, né? Ele poderia jogar C toma D4 ou bispo para G5. Nenhuma das duas é muito problemática. Se C toma D4 aqui, a gente joga cavalo, toma D4, cavalo toma D4. Bispo toma D4, torre B1 é uma posição perfeitamente equilibrada depois de C5 aqui. Se alguém está melhor nessa posição, tem que ser o preto, né? Com esse bispo muito bem posicionado aqui no centro. Então, E toma D4, como a gente estava falando, depois de dama F3 a gente joga E toma D4 e equaliza direto. A outra possibilidade seria bispo G5 aqui, que também não cria muitos problemas. A gente joga D toma C3, B toma C3, torre E8. Pode ser uma possibilidade, atacando esse peão E4 aqui duas vezes. Agora o branco não tem nada melhor para fazer do que tomar o nosso cavalo F6. Depois de dama, toma F6. Dama toma G toma. Leva uma posição muito equilibrada. O melhor lance para o branco aqui é a torre para A6, tentando criar alguma pressão nessas peças que estão alinhadas. Só que agora a gente joga cavalo E7 e segue um jogo muito confortável e igual. Já saímos sem problemas da abertura. Se depois de a gente sacrificar esse peão aqui em B5 e jogar bispo G4, quando a gente tomar em F3 e o branco tomar de volta com a dama, a gente já sabe um caminho muito direto, uma posição igual com o lance E toma D4. Então se o branco estiver tentando manter um pouco mais de vantagem de abertura, ele vai jogar o lance G toma F3 agora. E a gente tem que saber como continuar nessa linha também. O nosso lance nessa posição vai ser cavalo para H5. A gente está tentando manobrar o cavalo para F4 e aproveitar a coluna G aberta para jogar um lance como o dama para G5 ou o dama H4 quando for possível. No momento o dama G5 ia pendurar a dama para o bispo do branco, né? Mas a ideia é algo similar a isso, manobrar a dama na direção da ala do rei. Então a melhor tentativa para o branco aqui é F4 imediatamente. Esse é o lance que cria mais problemas para a gente. Agora a gente joga cavalo, toma F4, bispo toma F4, ele toma F4 e o branco vai jogar dama para G4, batendo o nosso peão em F4. Aqui para defender a gente joga dama para F6, que defende o peão. E B4 é a melhor continuação para o branco. E depois de G6 a gente também chega numa posição igual. Alguns planos comuns nessa posição são os que estão ressaltados nas setas aqui. A gente poderia manobrar esse cavalo de D8 para E6. Se o branco tentar manter esse cavalo que ele tem aqui em B5, a gente pode sempre usar o recurso de C6 para atacar esse cavalo. E o branco vai procurar alguma manobra como o cavalo de A3 para C4 e também em muitas posições ele vai tentar infiltrar com essa torre aqui no quadrado de A6. Se você quiser explorar um pouco mais em detalhes os planos e as posições de meio jogo que acontecem a partir dessa linha na abertura, eu vou deixar na descrição o PGN de duas partidas que eu achei muito interessantes que aconteceram a partir desse ponto aqui. Então ok, essa é a posição que você pode esperar alcançar depois do lance bispo para C5 lá atrás. Então depois de B5 aqui que a gente entra na variante arcanjo, o branco volta o bispo para B3, o outro lance que continua essa variante também poderia ser bispo para B7 aqui agora, que é o que a gente vai ver. Então a esse ponto aqui tem três lances que a gente vai ver para o branco. Ele poderia tentar seguir um plano bem similar com C3 e D4. Ele pode também jogar aqui D3, que é o lance mais comum nessa posição, e a gente vai ver um extra que é o lance cavalo para G5, que não é muito comum, mas eu quero incluir porque parece bastante intuitivo, né? Se você estiver jogando isso aqui contra um oponente que está jogando lances intuitivos, ele não sabe muito bem a teoria, você consegue ver como nessa posição parece que cavalo para G5 é um lance bastante tentador, né? Porque vai bater em F7 duas vezes, e parece que o perito não tem um recurso muito claro para defender. Mas na verdade a gente tem sim, eu só quero mostrar por isso mesmo, para você saber como lidar se algum oponente estiver jogando isso contra você. Então ok, já que essa é a linha mais alternativa, assim, estranha, vamos começar por ela, vamos ver o que acontece depois de cavalo para G5, né? Porque agora o branco está atacando F7 duas vezes. Esse lance é uma imprecisão, mas a gente tem que saber exatamente como punir. Então para resolver o problema do ataque em F7, a gente tem que jogar D5 aqui, para fechar a diagonal desse bispo e interpor o ataque dele em F7. Agora o branco vai jogar e toma D5, e a gente tem alguma opção a fazer aqui. Eu queria mostrar essa linha porque é bem possível que a gente caia numa armadilha parecida com a do ataque Fegatelo na abertura italiana. Se você já viu o meu vídeo nessa abertura, que eu recomendo muito que você veja, você vai estar reconhecendo essa posição, porque ela tem elementos bastante similares. Tem um cavalo em G5, tem um bispo aqui nessa diagonal mirando F7, e naquelas posições a gente viu que não é uma boa ideia que a gente tome em D5 aqui com o nosso cavalo, porque o branco vai poder sacrificar o cavalo dele em F7, e depois de rei toma F7, jogar dama F3, o que vai ser um cheque e ao mesmo tempo vai atacar esse cavalo aqui. Isso no ataque Fegatelo eu tô falando, tá? Então naquelas posições é ruim jogar cavalo e toma D5, porque o branco tem esse sacrifício muito forte. Nesse caso, cavalo e toma D5 também é um erro, mas é por um motivo bem diferente. Eu digo isso porque nessa posição, se o branco começa a achar que a gente tá jogando uma italiana por algum motivo aqui e joga cavalo e toma F7, a linha é parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Tem um elemento muito importante e diferente, que é a presença desse bispo aqui em B7. Isso vai fazer toda a diferença, e nesse caso o sacrifício simplesmente não vai funcionar mais, já que o bispo tá em F7. Isso aqui inclusive já até foi jogado numa partida que o preto conseguiu provar a vantagem e ganhou inclusive. Essa partida aconteceu entre Yannet Marreno e Daniel Fernandes em 2004. Nessa posição aqui, o preto jogou rei toma F7, e o branco jogou toma F3, e achou que tava entrando numa linha parecida com o Fegatelo. O problema aqui é que depois de rei pra E6, se você tentar cavalo F3 continuando na mesma linha, achando que a gente acaba transpondo pra algo similar, o preto vai ter o recurso cavalo pra D4 aqui, e a partir desse ponto você já pode resignar. Não tem o que fazer, porque a diferença naquela linha lá no ataque Fegatelo, é que se o preto jogasse cavalo D4, ele ia pendurar o cavalo dele. Só que nessa posição, o cavalo D4 libera a defesa do bispo, e aqui já foi. O cavalo tá defendido vezes o suficiente, e agora a dama tá atacado, o bispo tá atacado, o preto simplesmente tem uma peça a mais. Mesmo assim, como eu tava falando, cavalo toma D5 é um erro nessa posição. A diferença é que a refutação não é igual. A refutação aqui não é cavalo toma F7, é outro lance, dama pra H5. E aqui se o branco achar isso, é a gente quem tá com muitos problemas nas mãos. Porque ele tá ameaçando mate F7, né? Se a gente jogar dama D7 pra tentar defender, a gente aceita uma conversão muito simples pra um final pior. Porque depois de dama toma F7, dama toma, cavalo toma, rei toma, o nosso cavalo em D5 vai tá no ar. Bispo toma D5 e rei move é um final muito melhor pro branco. Então se a gente for tentar ser um pouquinho mais resiliente, em vez de dama pra D7 aqui, a gente poderia tentar G6, né? Pra bloquear o ataque da dama. Só que aí ele vai voltar a dama pra F3, e tá atacando F7, e o nosso cavalo em D5. A gente poderia até tentar cavalo F4, que salva a peça e interpõe a visão da dama em F7. Só que agora, na compensação, libera a visão desse bispo aqui. E aí o branco vai poder jogar bispo toma F7, e esse final aqui também, muito melhor pro branco. Ou seja, esse é o cuidado que eu quero mostrar pra que você tenha. Você não pode tomar o cavalo em D5 nessa posição. O nosso lance, depois de ir tomar D5, é jogar cavalo pra D4. Essa é a continuação correta. E a partir daqui, aí sim, a gente prova uma vantagem e resolve todos os nossos problemas. Torre 1 seria uma tentativa aqui, pra atacar o peão em E5. Só que a esse ponto a gente nem precisa defender ele. A gente pode jogar bispo pra E7, e priorizar o nosso desenvolvimento, e fazer o rock. Porque se o branco jogar torre toma E5 aqui, a gente vai ter muitas ideias, incluindo fazer o rock, e depois jogar cavalo pra D7, que vai liberar um ataque do bispo aqui nesse cavalo, e o cavalo que vai vir pra cá em D7, também vai bater nessa torre, e vai ficar bem complicado de jogar de brancas. Então eu tô fazendo várias setas aqui, vamos ver a linha, né? Se ele tomar em E5, a gente pode fazer o rock, e aqui a gente tem essas ideias de cavalo pra D7. O melhor lance seria cavalo F3, e agora a gente joga cavalo toma F3 cheque, dama toma F3, bispo D6 é um ótimo lance, atacando a torre, e se a torre voltar pra E1, a gente joga torre E8, e olha isso, a gente tem uma grande vantagem de desenvolvimento. Todas essas peças aqui, ressaltadas em verde, na ala da dama pro branco, não tão fazendo nada. Enquanto isso, a gente tem um bispo aberto, o outro bispo mirando aqui a dama, através desse raio X, um cavalo desenvolvido, uma torre desenvolvida. Então é claro que a gente tem ótima compensação aqui, a posição é até melhor pra gente de pretas. Então essa é a linha correta, é assim que você refuta essa ideia do branco, de cavalo pra G5 nessa posição. Então agora vamos ver os lances um pouquinho mais sérios, esse é um erro intuitivo, que a gente sabe agora como punir. Então o lance um pouquinho mais sério nessa posição, em vez de cavalo pra G5, seria C3, pra tentar jogar D4, e criar aquele grande centro. O contraponto desse lance, é que acaba pendurando o peão E4, o branco talvez possa sim jogar isso, porque em muitas posições, o branco pode confortavelmente sacrificar esse peão, porque logo depois ele recupera o peão E5. Isso acontece como a gente sabe em muitas linhas na Ruy Lopes. Então se o branco estiver jogando com essa mesma mentalidade, de falar, eu vou deixar o peão E4 no ar, se o preto tomar, a gente vai tentar provar pra ele que é um erro, na verdade não é a mesma coisa, porque nessas linhas, é até bom sim pro preto tomar. Vai ser difícil pro branco conseguir provar, que perder o peão E4 é justificado. Nessa posição aqui, a gente vai com confiança, tomar o peão E4, e a gente vai ver as duas tentativas mais intuitivas, pro branco aqui, que seria D4, pra tentar provar que esse ganho de peão da gente é um erro, e torre pra E1, que tenta atacar o cavalo, e fazer um raio-x no peão E5, e aí já recuperar esse peão logo em seguida com uma vantagem. Nenhuma das duas linhas vai funcionar, como a gente vai ver. Então vamos começar por torre E1, que essa é a mais simples de refutar. Aqui a gente move o cavalo, joga cavalo pra C5, e estamos atacando o bispo do branco. Aqui o branco já pode recuperar o peão dele, com essa sequência, né? Ele toma E5 duas vezes, e agora a gente bloqueia o check com cavalo pra E6. Depois de D4, o bispo D6 aqui já tá atacando a torre, e torre pra E1, dama H4, o material é igual, porque a gente tomou um peão E4, o branco tomou de volta em E5, só que a gente conseguiu provar que isso foi uma vantagem pra gente, porque olha a iniciativa que o preto tem nessa posição. Esse bispo escuro aberto, esse bispo claro aberto, a dama mirando, a gente já tem uma ameaça que ia levar a mate aqui, ou é uma posição completamente ganha, né? Se a gente conseguir tomar em H2. Por isso que torre pra E1 é uma tentativa muito fácil de provar. A gente devolve o peão e cria uma iniciativa gigante como essa. Então outra tentativa um pouquinho melhor, em vez de torre E1 aqui, seria jogar D4, como eu tava falando. Mas aqui também a gente prova um jogo confortável, com a sequência cavalo pra A5, atacando o bispo, o bispo volta pra C2, que ataca o nosso cavalo. E agora a gente joga E e toma D4. Se o bispo toma E4, a gente toma de volta com o nosso bispo. Torre E1 seria um lance aqui, tentando cravar a peça, né? E ganhar, criar alguma pressão ao longo da coluna E, já que o nosso rei ainda tá no centro. Só que agora a gente vai jogar D5, a gente vai dar suporte pra esse bispo. Uma tentativa aqui seria cavalo toma D4, que ameaça jogar F3, e atacar com o peão, essa peça que tá cravada. Mas aqui a gente nem precisa se preocupar com isso, a gente pode contra-atacar o cavalo do branco, com o lance C5. Se ele jogar F3, agora a gente toma o cavalo dele, deixa ele tomar o nosso bispo de volta. Porque aqui, depois de bispo E7, a posição já tá equilibrada. O melhor lance pro branco, seria o dama G4, que tá tentando atacar esse ponto aqui em G7, né? Só que a gente defende da maneira mais intuitiva possível. A gente joga o rock aqui. O argumento do branco talvez seja, né? Que se a gente fizesse o rock, ele teria alguma ideia como bispo pra H6, porque o peão em G aqui tá cravado. E aí se a gente jogasse G7, pra prevenir o checkmate em G7, ele poderia tomar a torre e sair ganhando a qualidade. Mas a gente não faz nenhuma dessas duas coisas. A gente vai jogar bispo F6, e defende aqui, né? O peão em G7, não tem mais ameaça de mate agora. Uma tentativa de continuar colocando pressão, seria E5 agora, né? Porque se a gente tomar, ele poderia sacrificar aqui, e aí tá de novo, ameaçando tomar G7. Mas aqui a gente vai jogar a torre pra E8, e agora é a gente quem tá cravando o peão de E. Se ele tomar o nosso bispo, a torre lá vai cair com o check. E também, se o branco não fizer nada, o peão E5 dele tá no ar. Então ele tem que jogar C, toma D4 aqui, pra defender o peão. Só que agora a gente vai jogar a dama B6, que crava o peão de D ao rei, e aí agora a gente tá ameaçando de novo tomar esse peão E5. Pra resolver isso, o branco tem que voltar o bispo dele pra E3, e interpor essa cravada. E agora realmente o nosso bispo tá no ar, né? Porque a gente não tem mais o recurso desse peão que tá cravado a torre, então a gente volta o bispo pra E7. E essa posição aqui, como eu tava falando, é perfeitamente igual. Então essa é a linha que acontece depois de C3, né? A única coisa que você tem que saber mesmo é que você pode tomar aqui, e nenhuma das duas tentativas do branco, seja a torre E1 ou seja a D4, vai funcionar pra provar que ganhar esse peão aí é um erro pra gente. Nessas linhas a gente não fica com o peão a mais pra sempre, né? Mas a gente chega numa posição confortável que não tem mais o que pedir de pretas numa abertura como essa. Então com essas duas linhas alternativas fora do caminho, vamos pra linha principal que acontece depois de bispo pra B7 nessa posição, que é jogar com D3 e defender o peão a E4 imediatamente. Aqui a gente joga bispo E7. Também há a opção de jogar bispo C5, mas aí tem grandes chances de transpor pra linhas que a gente viu mais cedo com bispo C5 primeiro. Então eu não vou cobrir isso em específico, vamos ver essas linhas mais diferentes com bispo E7 a partir daqui. O branco joga cavalo pra C3, a gente faz o rock, é bem intuitivo. Bispo D2 é o lance aqui, a gente joga D6. De novo, os lances mais intuitivos que você pode imaginar nessa posição. Só pra esclarecer aqui, o branco não tende a desenvolver o bispo dele pra D3, porque a gente teria ideias de cavalo G4 batendo nesse bispo. É um pouco mais comum que ele coloque o bispo em D2. Como eu tava falando, a gente segue com D6 pra desenvolver, cavalo pra D100 como uma tentativa do branco aqui, a gente pode tomar esse cavalo sem problemas. Se ele tomar de peão, né, argumentando que isso ganha um tempo no nosso cavalo em C6, é a gente quem agradece pelo branco ter tomado e ganhado esse tempo, porque isso permite pra gente a oportunidade de remanobrar esse cavalo em C6 pra um quadrado muito melhor do que o que ele tá agora, que tira vantagem do fato do branco ter enfraquecido esse quadrado em C5. O nosso plano aqui é voltar o cavalo pra B8, jogar cavalo D7 e cavalo C5, que vai te lembrar um pouquinho de algumas ideias que acontecem na variante Breyer também. Então é esse ponto que a gente poderia jogar cavalo pra B8, com esse plano de cavalo D7 pra C5 e batendo bispo. Se ele jogar torre D1, a gente joga cavalo D7, vamos tá vindo pra cá. E essa posição aqui é muito legal pra jogar de pretas. Ou seja, o branco é melhor que ele tome aqui de bispo em vez de tomar com o peão. Porque isso pelo menos crava o cavalo, né? O nosso bispo tá em defesa. Mas pra resolver esse problema, a gente joga Dama pra C8 aqui, defendendo o bispo. E depois de torre pra E1, a gente pode jogar um lance que faz um pouquinho de melhoria na nossa posição, que é bispo pra F6, né? Essa peça vai ficar um pouquinho melhor aqui. E com isso, mais uma vez, a gente chegou numa posição perfeitamente equilibrada. Essa posição que você tá vendo aqui, provavelmente é o que você vai ter ou algo similar a isso jogando a variante Arcangelsk da Rui Lopes. Então essas são umas linhas que eu tinha preparado pra mostrar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se teve algo que eu não expliquei muito bem, deixa nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. Tamo bem perto de terminar a Rui Lopes e passar pra nossa próxima abertura, que é ainda um segredo qual é. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri